TV Mix na Rede Já imaginou ter um corpo mais forte, mais flexível, com mais agilidade e melhor coordenação motora? Essa é a proposta do treino funcional. Como o nome já diz, ele melhora as funções do corpo. Foi pensando nesse conceito que foi criado em Eunapolis, o AlphaFit, um estúdio de treinamento funcional. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse estúdio? Obrigado. Segura, segura. Nós estamos aqui com a Milena Correia Ela que é professora de educação física Uma das professoras aqui do estúdio Milena, qual o objetivo do treino funcional? A gente sabe que está popularizando Que mais pessoas estão vindo para o treino funcional Qual o objetivo? O que ele melhora no corpo? Isso, na verdade o treinamento funcional é positivo Principalmente por trabalhar os movimentos naturais do ser humano Então a gente aqui trabalha com pular, puxar, saltar, empurrar Então são movimentos que o nosso próprio corpo já está habituado a fazer É claro que a gente vai colocando uma carga a mais Vai dificultando o processo Vai aumentando a altura do pular, por exemplo Saltar não vai ser um simples saltar Tem que saltar passando por alguns obstáculos Então o positivo do treinamento funcional É a dinamicidade que ele oferece para os alunos também Então muita gente procurou Ah, Milena, estou cansada, academia e tal Por mais que tente diferenciar Fica a mesma coisa ali Tem os aparelhos, tem gente que não gosta muito Então aqui foi mais para fugir mesmo desse ambiente da academia É uma aula super dinâmica Que trabalha o corpo todo É raro em um exercício de treinamento funcional Você está trabalhando o músculo isolado Geralmente você está trabalhando o corpo todo em um só exercício Então está aí um ponto muito positivo também do funcionar A gente consegue um tônus muscular muito bom Com a resistência cardiorrespiratória maravilhosa E com esse treino dinâmico que a gente acaba que vai fazendo brincando Fala para a gente quantas pessoas vão participar aqui no mesmo horário Por horário vão ser apenas quatro alunos O que dá também a oportunidade da gente estar fazendo um treino com maior cuidado Para os alunos não se machucarem Buscando trabalhar o objetivo de cada aluno que vem procurando aqui Então são apenas quatro alunos por horário Nós vamos estar funcionando todos os dias Inclusive aos sábados Tem horários pela manhã, pela tarde, pela noite Então assim, não tem desculpa Todo mundo vai conseguir se encaixar em um desses horários A partir de seis da manhã E a gente finaliza às 21 horas Pessoal, muita relação, muito suor e muito resultado, né Milena? Muito resultado, isso aí A gente tem uma aula experimental Venham conhecer o nosso espaço Está muito bacana A gente fez tudo com muito carinho Esperando vocês aqui TV Mix na Rede